No princípio, no princípio ele era um verbo e o verbo estava com Deus Mas o verbo era o próprio Deus Mas o verbo era o próprio Deus No princípio, no princípio ele era um verbo e o verbo estava com Deus Mas o verbo era o próprio Deus Mas o verbo era o próprio Deus Todas as coisas do mundo foram feitas por ele e pelo nosso Deus Mas o verbo era o próprio Deus Mas o verbo era o próprio Deus Mas o Senhor dos Exércitos será exaltado O Senhor dos Exércitos será exaltado Mas o verbo se festar e habitou entre nós Vimos sua glória como a glória do Unigênito Mas o verbo era o próprio Deus Mas o verbo era o próprio Deus O verbo se festar e habitou entre nós Vimos sua glória como a glória do Unigênito Mas o verbo era o próprio Deus Mas o verbo era o próprio Deus Todas as coisas do mundo foram feitas por ele e pelo nosso Deus Mas o verbo era o próprio Deus Mas o verbo era o próprio Deus Mas o verbo era o próprio Deus Mas o Senhor dos Exércitos será exaltado O Senhor dos Exércitos será exaltado Será exaltado Mas o verbo se festar e habitou entre nós Vimos sua glória como a glória do Unigênito Mas o verbo era o próprio Deus Mas o verbo era o próprio Deus O verbo se festar e habitou entre nós Vimos sua glória como a glória do Unigênito Mas o verbo era o próprio Deus 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 Obrigado.